Oi pessoal, como vocês estão? Passem lá no meu canal de animações. A primeira animação do canal já está sendo produzida, então vão lá e se inscreva para não perder quando ela for postada, porque a animação está ficando muito boa. É um terubito, mas que tipo de capitão eu sou? Diante a força digo o mal que restou, eu vi um pulo sumindo o que eu faço, devolva meus amigos por favor. Eu sei, vocês estão vivos mas podem esperar, de encontrar vocês um esse vou salvar, mas diante esses gigantes percebo, como fraco eu sou finalmente eu vejo. Eu perdi minha tripulação, falem salva meu irmão, não sei o que fazer, mas te demonstrou, que tem gente me esperando, então nos vemos em dois anos, por quê? Vou ser forte pela tripulação, eu sou o Mookay, Teru Free, dos Mookuaras capitão, não há nada que mude, na ilha dos tritões eu vejo a desigualdade, e se tocar no rádio Jones eu não vou ter piedade. Vamos, 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 não me, por que todos aqui me temem, vão se tentar me cair, se acha que a FIFA é tão velho em frente. Eu prometi, não mais desistir, porque aqui eles me entendem, agora do sun, vamos seguir, o sonho está bem a nossa frente. No novo mundo em punk arrasado eu vejo a experiência ilegal Na minha grande volta eu causo a derrota e derroto grandíssimas a clau Nessa luta ainda não é o bastante, meu que é nesse eco eu ainda ri nessa dor Pra poder te derrotar eu tenho potes contido que é necessário Se eu teinei vou usar meu modo mais forte Caia to Flamingo, que é foda Minha tripulação, ninguém pode impedir Minha convicção, carrega a vontade de tostir Se eu rei dos piratas, sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer tentando, como, como no mim Minha tripulação, ninguém pode impedir Minha convicção, carrega a vontade de tostir Se eu rei dos piratas, sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer tentando, como, como no mim Aliança formada entre os Mugiwara com os piratas coração A pergunta foi feita ao laus, ele ia me trair logo ele me disse que não junta ele E a nossa união venceu, agora juntos em qualquer batalha E também com o Bartolome, a frota do chapéu de palha Minha com o Marinha, tô caiu na briga Como, como no meu braço do Chico Quem mexer com a gente, eu não mexeria Tá falando com quem vai ser os piratas do dia Sabe, é tão bom descobrir que tá vivo Mas eu não pude salvar o nosso irmão Mas nunca mais vai acontecer isso A S.L. é tendo em meu coração Sai de você o péssimo mentiroso Não importa o quanto me chute Eu sei que é você que está sentindo dor Então ouça e me escute Se você não voltar, eu vou morrer de fome bem aqui Eu dou a minha palavra Pois sem você eu não posso ser Um rei dos piratas Vou dar big game on Sim, eu a enfrentei Usu que eu faço Snake man Então eu tenho que essa cura e te beba e escute Porque agora eu sou o seu capitão Isso é uma ordem Se quiser lutar e teu lute Mas eu te proíbo de morrer então Conheço os milhões A recompensa tão vendo Eu falei que ela só tava crescendo Partido super nova me conhece Onde eu vou E alguns me chamam de Quinto Imperador É, tamo junto Passara, tamo de volta Mais uma vez One piece Deco na edição A vontade dos que Minha tripulação Ninguém pode impedir Minha convicção Carregar a vontade doze Ser o rei dos piratas Sei que eu vou conseguir Porque eu vou morrer Tentando Como, como o nome Tentando 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 Legenda Adriana Zanotto Obrigado por verem esse vídeo até o final. Então se você gostou inscreva-se e ative as notificações. Para não estar perdendo mais vídeos como esses. Me siga no Instagram também. Lá eu vou estar conversando com vocês. E postando prévias dos vídeos que vão sair. Não se esqueça de se inscreverem no meu canal de animações. Porque em breve sairá a primeira animação do canal. Curtas do Mob. E você não pode perder. Até o próximo vídeo. Paburador Fulgado Cheiro de Paburador Fulgado Cheiro de Paburador Fulgado